E a Procuradoria-Geral da República apresentou um recurso contra a inclusão de Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, como assistente de acusação no caso de uma possível agressão contra o próprio ministro. Repórter Alessandro Saturno está em Brasília e tem mais detalhes sobre esse pedido da PGR. Boa noite, Alessandro. Por que a Procuradoria se posicionou de forma contrária à decisão do ministro Dias Toffoli? Olá, Gustavo. Boa noite para você, para a Renata e a todos ligados aqui na Record News. Bom, esse recurso da Procuradoria-Geral da República justamente ataca dois pontos importantes da decisão do ministro Dias Toffoli. O primeiro é em colocar Alexandre de Moraes, que é vítima no caso dessa situação, como assistente de acusação. Segundo a PGR, essa possibilidade fere o princípio republicano da igualdade. Um outro ponto também que foi abordado pela Procuradoria-Geral da República é justamente colocar em sigilo as imagens. Não é permitido justamente, segundo a PGR, colocar em sigilo essa imagem porque justamente você vai cercear o direito à sociedade, no caso em tela da Procuradoria-Geral da República, de entender como é que foi toda a dinâmica da situação e não apenas observar um recorte da imagem. Bom, esse recurso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal a pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público na esfera federal, que tem essa possibilidade e essa capacidade de fazer esse pedido. E agora a PGR pediu que essa decisão, ela seja levada para o plenário do Supremo Tribunal Federal, cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhar aqui em Brasília, para saber se o plenário do Supremo, com todos os seus ministros, vai ou não acatar a esse pedido da Procuradoria-Geral da República. O primeiro, justamente não colocar o ministro Alexandre de Moraes como assistente da acusação, sendo que ele é vítima. E o segundo é justamente impor sigilo a essas imagens que foram gravadas lá no aeroporto de Roma. A gente segue acompanhando tudo aqui de Brasília e, claro, sempre informando quem está assistindo a Record News. Volto com vocês, Renata e Gustavo. Obrigada, Saturno, pelas informações. Uma boa noite para você.